Salve rapaziada, acabei de anotar os principais pontos do jogo aqui, da vitória do Atlético nesse início de disputa de quartas de final de campeonato paranaense, 5x2 contra a equipe do São Joséense, então vou pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, a gente tá na luta pra bater esses 20 mil inscritos e tem vários recados aqui embaixo que vão tá passando, os planos de membro, a gente tá com a meta de 200 membros no canal, então conto com vocês, tem vários planos de membro, tem esse QR Code que possibilita você deixar qualquer contribuição aqui, se você valoriza a nossa produção de conteúdo, eu conto muito com você pra conseguir fazer o canal ser rentável, né, já que o canal é o meu emprego, é o meu salário, eu conto com vocês que gostam aqui do meu conteúdo, e também tem código de desconto na Centauro, 10% de desconto com código 3 pontos, código na KTO, que também te dá 20% de bônus no primeiro depósito, então presta atenção nesses recados aqui, que você vai ficar muito feliz, porque eu tenho certeza que ou na Centauro ou na KTO, eu vou poder te ajudar pra aí sim você virar membro do canal. Vambora porque tem muita coisa pra falar, jogo movimentado, pode não ter sido a melhor partida do ano do Atlético, mas com certeza foi um jogo extremamente intenso, extremamente movimentado, e eu quero destacar de início, cara, não foi um jogo perfeito, como eu falei, não foi um jogo muito acima da média do que o Atlético vem fazendo, mas mesmo assim a gente pode chamar atenção pelo número de gols, né, se ano passado era um Atlético que tinha muita dificuldade pra fazer gols, esse ano, óbvio que tem que levar em consideração o nível do adversário, mas é um Atlético que se aproxima muito mais de bons placares, eu não tenho a conta atual, mas acredito que o clube ainda seja, entre os clubes da Série A, o time de mais número de gols marcados, então é uma marca muito interessante. Acho que outro ponto a ser levado em consideração também é como o Atlético, ele consegue contornar o contexto que era ruim, o contexto de um gramado péssimo, e quem viu o jogo deu pra perceber muito rapidamente que o gramado não estava em boa condição, um calor desgraçado, um adversário que em muitos momentos preferiu distribuir uma esbutinada, enfim, e o Atlético mesmo assim ele consegue fazer um placar elástico, construir uma boa vantagem pro jogo de volta, então dá pra dizer que o Atlético ele conseguiu de maneira muito positiva contornar o contexto que não era positivo pra um grande jogo do Atlético, não acho que tenha sido um grande jogo, mas foi um jogo bem interessante. Dá pra gente falar também sobre o início da partida que eu acho que foi o melhor momento do jogo do Atlético. O Atlético ele entra de maneira muito intensa no jogo, eu acho que de certa forma leva até sorte ali naquele gol, do gol do Kelvin, que é um gol que claramente o Kelvin ele tenta cruzar, e logo depois você tem o golaço do Zé Ivaldo, mas não foi só isso, esses gols ajudam muito a contar a história do jogo ao seu favor, conseguem trazer a história do jogo pro lado do Atlético, mas o Atlético ele pressionou bem, Canóbio em mais de uma situação ali roubou a bola, quase que o Vitor Boiano faz um golaço, o Coelho em vários momentos tentou ir pra cima na marcação, o Pablo se apresentou pra jogar o Vitor Boiano a todo momento, se apresentando na direita, se apresentando na esquerda, o Eric subindo, o Fernandinho subindo, tanto que nos primeiros 20, 25 minutos foram 2 gols e 8 finalizações. Então eu acho que esse Atlético, que é o Atlético que tem que ser levado em consideração, esse Atlético que é o Atlético que dá muito prazer de ver, um Atlético ofensivo, um Atlético intenso, e um Atlético que quando bota sua força máxima ali, fica muito injusto comparar com os outros times do campeonato. E eu acho que esse primeiro recorte é o Atlético com sua força, não sei se máxima, mas quase isso, e botou o São Joséense completamente na roda. Obviamente depois vem as oscilações de ritmo de jogo, até porque era um ritmo de jogo muito intenso, e aí sim o Atlético teve algumas quedas, o Atlético teve outros momentos positivos na partida, mas o início do jogo foi realmente bem interessante, e obviamente acho que os gols no início ajudaram o Atlético a ter uma vantagem muito boa, porque não permitiu o São Joséense ficar lá atrás. Partida positiva pros centroavantes, a gente vem falando muito da disputa de Pablo e Vitor Roque, a gente teve um jogo onde Pablo e Vitor Roque marcaram, acho que isso é muito positivo, Vitor Roque marca de pênalti lá no finalzinho do segundo tempo, Pablo marca no finalzinho do primeiro tempo, Pablo, artilheiro do campeonato paranaense com nove gols, vem tendo um começo de temporada muito interessante, ajudando muito o Atlético, e a gente sabe que tendo o Vitor Roque a gente tem muito talento, a gente tem muita capacidade de fazer gols, então eu sinto que esses dois jogadores são excelentes notícias, você ter seus atacantes sempre fazendo gols é fundamental. Óbvio que eles ajudam de outras maneiras, mas pro atacante o gol ele é mais importante ainda, podemos dizer assim, sabe? É jogaço do Eric, jogaço aço aço do Eric, o Eric fez uma partidaça, ele preencheu o meio campo ali, por ele e pelo Fernandinho, o Fernandinho não fez um grande jogo, o Fernandinho não teve uma grande atuação, teve ali uma finalização no primeiro tempo, quase fez o gol, mas como o Atlético ele ficou menos com a bola nesse jogo, deu pra sentir menos o toque do Fernandinho, o Fernandinho ele é muito um cara de circulação de bola, de fazer o jogo acontecer, e assim, o Eric jogou muito, participa de dois gols, sofre o pênalti, estica a bola pro Kelvin no primeiro gol, faz inúmeros desarmes, faz boas transições, baixa pra terceiro zagueiro, pra fazer uma saída de três quando precisa fazer, então sinto que o jogo do Eric foi bem, bem interessante. Outro cara que eu quero destacar positivamente foi o Vitor Bueno, autor de um golaço aço aço, o Vitor Bueno, ele se deu bem sem o Terence, né? A gente tava na curiosidade como ia ser esse Vitor Bueno sem o Terence, e foi uma partida bem estável do VB, se movimentando bastante, dando bastante dinâmica, e mais uma vez faz um bonito gol, participa de gol, e participa de gol sem o Terence, né? Então, assim, não sei se é só um bom coadjuvante, acho que dá pra dizer que o Vitor Bueno, ele vem tendo um papel em vários momentos de protagonista, pra ser esse cara que pensa mais o jogo no meio campo, pra ser esse cara que dá uma boa dinâmica no meio campo, e foi recompensado com um golaço, depois ali de uma boa assistência do Canobio, eu acho que de ponto negativo tem a queda de intensidade durante o jogo, em alguns momentos, como no início da partida, um jogo de muita intensidade, um jogo de muita força, em outros momentos, um jogo onde tava claro que o Atlético só queria deixar o tempo passar e ver o jogo acabar, sabe? Acho que de certa maneira, como desnível ele é muito claro, pode parecer que o jogo ele fica chato pro Atlético em alguns momentos, isso faz o Atlético perder um pouquinho de força ao longo do jogo. O Zé fez um golaço absurdo, o gol do Zé Ivaldo, mas também marcou um gol contra, falha do Bento, a nossa defesa ainda vem sofrendo bastante ali, quando o jogo tava 4x2, o São João Ezeense perde um gol incrível que poderia deixar o jogo perigoso ali num 4x3. Eu gostei do jogo do Matheus Filipe, eu gostei do jogo do Fernando, mas Kelvin, Zé Ivaldo e Bento não tiveram jogos tão firmes assim. O primeiro tempo do Zé até foi bem bom, no segundo tempo ele não conseguiu repetir a atuação. Vamos pro Top 5? Comenta aqui embaixo qual o seu Top 5, qual foram os 5 melhores jogadores do Atlético na partida. Eu separei assim, ó, 5 o Fernando, acho que fez uma boa partida, muito mais seguro que o Pedrinho, nas vezes que o Subiu conseguiu dialogar bem com o Coelho, conseguiu interagir bem com o Coelho, e sempre que voltava na pressão fazia-se esse papel muito bem. Botei aqui o artilheiro do campeonato, Pablo, pelo gol, basicamente pelo gol, tava bem sumido, mas acho que o gol ali no finalzinho do primeiro tempo deu a tua estima, equipe e tudo mais. Agostinho Canobi, que eu achei que foi muito importante nas transições, participou de gol, ajudou a gente na pressão, o Canobi foi bem o Canobi do trabalho sujo, né? O Canobi foi bem o cara das dinâmicas ali, que acho que ninguém gostou de fazer, de marcar, de pressionar, de diminuir o espaço, mas foi um Canobi que foi muito bem nesse sentido, tirando o Atlético da defesa em vários momentos. Teve algumas finalizações até que surtiram pouco efeito, mas foi bem ali. Nosso articulador, nosso camisa 10, que veste a camisa 8, Vitor Bueno em segundo, e em primeiro o Eric. Acho que foi um top 5 justo, importante pela vitória, importante pela vantagem, vamos ter uma semana aí de paz, e pra mim fica muito claro que o Atlético, ele tá no caminho certo. Chegaram a falar na coletiva que o treinador do São Jusense até falou que a gente tem o melhor futebol do Brasil, a gente vai debater isso, não acho que seja pra tanto, mas mais uma boa atuação sem ser o principal jogador, que é importante, saber viver sem terãs é importante, e com grandes atuações de vários outros nomes. Tamo junto a nós, rapaziada! E aí E aí Obrigado.